Fala pessoal! No vídeo de hoje você vai acompanhar com a gente o que se esconde por trás da saída dos imperiais da Rinode e descobrir que o momento que o marketing multinível brasileiro vive já aconteceu inúmeras vezes. Por isso já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos ao vídeo! No filme De Volta para o Futuro, o jovem Mert McFly é teletransportado para o passado e ele tem a missão de fazer com que seus pais se apaixonem para que ele possa existir no futuro. Em diversas cenas do filme, o jovem McFly sabia que alguns fatos iriam acontecer, pois é claro, ele veio do futuro e vivia naquele momento no passado. Ainda não sabemos como voltar ao passado e corrigir erros ou mudar qualquer coisa, mas certamente podemos aprender com o passado e tentar prever o que pode acontecer no futuro. O passado pode ser considerado um grande professor e consultando as memórias do passado que costumamos a tomar as nossas decisões. E por isso, hoje vamos consultar esse professor e tentar entender o que acontece com o nosso mercado. Está preparado? Coloque o cinto de segurança, pois vamos fazer uma viagem no tempo e aprender com o passado. Lá atrás, bem antes da RinoD, outras empresas foram as locomotivas do mercado. Como mostramos no vídeo sobre a retrospectiva de saída dos imperiais da RinoD, a própria Emui chegou a lotar um estádio de futebol no Brasil. Um negócio que parecia fora de série, inquebrável, imparável, com centenas de milhares de consultores ativos em todo o Brasil, hoje não tem tanta expressividade em nosso país. Um outro exemplo que também pode ser citado é a Herbalife, que em meados dos anos 90 até início dos anos 2000, teve uma forte atuação no Brasil com reuniões, eventos, seminários fortíssimos por todo o país e hoje sobrevive mais da venda direta e consumo de produtos por aqui. Na estrutura multinível, como conhecemos com eventos, seminários e todo esse barulho, tanto a Herbalife quanto a Emui não tem mais tanta força. E um ponto interessante que pode ser observado é que sempre que uma locomotiva está em declínio, empresas com produtos de origem duvidosas aparecem aos montes. Nos inícios dos anos 90 e 2000, a moda eram empresas cujos produtos eram pacotes de viagens, animais e também produtos de internet. Como por exemplo, a My Travel in Cash, que foi uma empresa de viagem. Também foi comum usar animais para encabeçar produtos piramidais. A empresa Avestruz Master, que nos anos 90 oferecia contratos de compra e vendas de avestruz, onde era possível investir na criação da ave junto à empresa e ganhar uma rentabilidade. Sobre a promessa de que a ave um dia seria abatida e exportada. O problema é que o número de investidores era muito maior que o número de avestruz e o negócio se tornou um golpe. Também teve a empresa Boi Gordo, que deu um cano de nada mais, nada menos que 3,9 bilhões de reais no mercado. Sob a mesma promessa de que um dia o investidor teria o seu dinheiro de volta quando esse boi fosse abatido e comercializado. Agora vamos com a nossa máquina do tempo para um pouco mais perto. Vamos ali para 2012, onde a empresa Monavie, que inclusive é considerada a escola de vários líderes da RinoD, como por exemplo, Evandro Viana, Lucas Baxton, onde tiveram passagens pela empresa. A Monavie também teve seus dias de glória em nosso país. Embora o produto da empresa era caríssimo e pouco difundido entre os brasileiros, ela foi uma das maiores empresas em atividade no marketing multinível naquele momento. E logo em seu momento de queda surgiram também pirâmides famosas, como por exemplo Telex Free, Bebom, Mr. Colibri e tantas outras. O mesmo aconteceu com a UpEssência, que já esteve entre as maiores empresas de marketing multinível do Brasil e que inclusive formou dezenas de grandes líderes conhecidos também no mercado. Agora vamos ajustar a nossa máquina do tempo e voltamos ao presente. É fato que a empresa RinoD é a número 1 do mercado, mas vive um momento delicado. Muitos líderes se desligando do negócio. E hoje o mercado está dividido em duas vertentes. Empresas de produtos digitais e empresas de produtos físicos. Algumas empresas de produtos digitais já passaram por aqui e foram embora, infelizmente deixando muitos prejuízos. É preciso cautela ao levantar uma bandeira de empresas de produtos digitais, pois como o passado nos ensinou, algo que não é tangível pode ser uma tremenda enrascada. Nos tempos de hoje, disfarça-se pirâmides financeiras como empresas de criptomoedas e investimento. É claro que existem empresas bem intencionadas, mas muitas também já começaram a deixar rastros de prejuízos. Em suma, conseguimos aprender com o passado três grandes lições. Uma empresa grande, as chamadas locomotivas, não são eternas. Elas podem continuar crescendo em outros países, mas ainda assim você pode continuar ganhando dinheiro com ela. Mas existe sim, quer você goste disso ou não, um momento onde a empresa gera um crescimento absurdo em uma determinada região. E esse momento passa. Segundo o aprendizado, sempre que uma grande empresa começa a declinar, as pirâmides começam a aparecer com uma maior frequência e maior volume. Foi assim na década de 90 com a Emo e Herbalife, e foi assim também com a Monavie Up, e está sendo assim também no atual momento com a Rinode. E o terceiro e último, e para nós o mais importante aprendizado, é que sempre que uma grande empresa cai, uma outra empresa sobe. E é claro, que estamos falando de empresas de produtos físicos. Não queremos fazer apologia à queda da Rinode, mas somente esse ano que nós temos contabilizado foram quase 15 imperiais fora da empresa, dezenas de triplos, duplos e vários diamantes. E não nos recordamos de ter formado algum imperial esse ano. Se porventura algum imperial foi formado, nos procure. Vamos fazer uma matéria com você sobre o seu crescimento esse ano. Alô imperial, fechou sua graduação esse ano? Chama a gente aí. Agora, ficam as nossas apostas. Será que a Rinode vai permanecer na frente e ser uma exceção a tudo o que já aconteceu no passado? Será que alguma empresa tem chance de se tornar uma nova locomotiva no mercado? E no próximo vídeo, que sairá neste domingo, dia 4 de agosto de 2019, logo agora, depois de amanhã, você vai acompanhar junto com a gente o que talvez possa ser o futuro do marketing multinível no Brasil. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend